É muito triste tudo que aconteceu, primeiro porque não foi um ataque ao governo Lula, não foi um ataque ao Partido dos Trabalhadores, mas foi um ataque direto à escolha popular, foi um ataque direto a milhares de brasileiros que saíram das suas casas nas últimas eleições e foram para as urnas votar. Foi em relação a todos os brasileiros e brasileiras que entenderam que por meio do voto a gente pode sim construir o Brasil que a gente quer. Então todos os símbolos nacionais, os símbolos da democracia foram pisoteados por eles porque eles nunca respeitaram esses símbolos. Eles são extremistas e eles não compactuam com o nosso sistema democrático. A gente precisa despertar o senso crítico da sociedade brasileira, a gente precisa mostrar para toda essa geração que está vindo aí também o quão grave foi o episódio de dia 8 e o quanto a gente tem que se movimentar para garantir que nossa representatividade só vai ser exercida de maneira plena num regime democrático e que o regime democrático é a construção de área, minha, sua, de quem está assistindo, de quem vota nos candidatos, mas quem participa das reuniões e participa ativamente da construção da política nacional. Eu acho que esse é o nosso desafio enquanto militantes, enquanto parlamentar, enquanto cidadãos mesmo de, olha, o que aconteceu foi errado e a gente está aqui porque a gente valoriza a nossa democracia. Então a gente tem que ser lá e realizar um novo pacto democrático novamente no nosso país.